Sem fazer sentido, tá ligado? Ele entrou em casa de volta, tipo... E uma coisa que eu fiquei pirando sempre assim, cara, por que, meu? Se ele já tava... Tipo assim, já devia... não sei como é que tava... E tipo, não é qualquer porra de sonho, sabe? Tem um sonho grande, entendeu? Putz, tem tanta coisa pra fazer. A gente foi feito, cara, não é alguns foram feitos. A gente foi feito, cara, pra ser grande pra caralho. E vazava, por meio da rua, você ia correndo ao sul e eu volto. Tipo assim, quando eu falo do sonho, eu vou contar um outro sonho. Eu tinha um cachorro, que era um vira-latão, sabe? A gente não foi feito pra se contentar, cara. Eu acho que se todo mundo tivesse pensado assim desde o começo, cara, eu não teria inventado roda, eu não teria inventado fogo, eu não teria inventado lápis, não teria inventado nada, sabe? Eu acho que parte da necessidade das pessoas, e as pessoas têm que precisar, e as pessoas têm que querer ser gigantes. As pessoas têm que querer fazer coisas grandiosas, cara. A gente vai ganhar nas A gente vai Motherit below onde eu falo de milagros, e as pessoas têm que querer ser gigantes. A gente vai ganhar nas Música 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 Boa noite Música Música